Salve, salve sim, viciados, aqui quem fala é o Rick e no vídeo de hoje eu estou trazendo novidades a respeito do mod mais insano que existe no The Sims 4 Que é o mod, é o Killer Mod, né, o mod extrema violência, eu já trouxe vários vídeos deles aí pro canal Só que agora saiu novas mortes, galera, olha que interessante, tem muita novidade nesse mod aí Nós vamos conferir alguma delas aqui no vídeo de hoje, beleza? Então já vai deixando seu like aí no vídeo e se ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal Beleza galera, e quem vai ajudar a nós hoje no vídeo aí é a Babies Lamu, eu fiz aqui uma Babies aqui, ó Hoje ela está com vontade de dar umas matadas aí, umas matadinhas de leve em alguns Sims Eu sei que vocês usam muito esse mod aí pra sair matando Sims que vocês não gostam Então já vamos começar olhando aqui, o que eu queria muito agora é que chegasse aquele comitê de boas-vindas Que sempre chega nos meus vídeos, vocês lembram? Todo vídeo meu tem um comitê de boas-vindas pra me encher o saco Pois é, eu queria muito que ele chegasse agora, vamos aqui se apresentar pra essa pessoa aqui, vamos fazer uns amigos Eu vou me apresentar pra eles, pra eles ficar parados, galera, porque senão eles ficam andando Enquanto eles, deixa eu ver se aparece mais alguém Ah, vamos lá, vamos lá, tem adolescente aqui, é bom que nós já vamos ver se os adolescentes também podem ser afetados pelo mod Vamos lá, a Baby está indo lá, deixa eu dar uma aceleradinha aqui no vídeo, né Porque ninguém aqui tem o dia todo pra ficar vendo Ah, passou um idoso ali também me apresentar Beleza, galera, ó, sem enrolação, vamos começar matando essa senhorinha aqui, ó Vamos ver as novas opções, ó, vamos lá Ó, violência extrema, o mod já está traduzido pela Sherry lá do canal Sherry Bomb Sims Pelo site, né, ó, interações mortais com chances de sobrevivência Ou seja, a pessoa nem sempre vai morrer Vamos ver essa aqui, estrangular ou valentão? Vamos estrangular, galera, essa é nova Aqui, galera, ó, eu pausei bem no momento que vai começar o estrangulamento aqui da senhorinha, ó Vamos ver Será que ela vai morrer, hein? Essa é uma interação que tem capacidade da vítima sobreviver, como vocês viram na descrição ali, ó Ou seja, não é 100% garantido que vai matar Ó, ela sobreviveu, ó lá Ela sobreviveu e fugiu E agora está chegando a chamar na polícia, será? Ela está assustada ali, deixa eu me apresentar pra esse aqui também Vamos lá, vamos ver essa aqui de valentão A velhinha saiu correndo, tomara que ela não tenha chamado polícia, ó lá A de valentão, tipo, assusta a pessoa, ó lá Tipo, intimida, é uma intimidação Olha, a pessoa fica chorando ainda Deixa eu ver aqui Vamos ver essa aqui, ó, interações mortais, galera Motossé, fatiar com facão Essa do facão, eu tenho certeza que ela veio com a negócio da selva lá Uma interação aquela da selva, quer ver? Olha aí, eu sabia Nossa, que essa foi valenta, hein? E o cara ainda deu uma ressuscitada e voltou Olha, essa foi Essa foi sinistrona, hein? E lá, vem lá, senhora Vou até tirar uma print aqui Da morte chegando É, tirando umas prints aqui Olha só, galera Deixa eu ver se tem a opção de me limpar aqui Pera aí É, olha, eu posso chamar a polícia? Vamos chamar a polícia pra entender Ah, mas eu vou chamar a polícia pra mim mesmo Tá, vamos ver Vou negar essa opção de chamar a polícia aqui, galera Que eu fiquei curioso agora, ó Tô ligando pra polícia Pra mim mesmo Eu acho que eu vou me entregar, né? Tipo, eu cometi um crime e vou me entregar Eu acho que é isso Olha, a polícia chegou mesmo E com revólver ainda Aqui, galera A polícia é com revólver Será que ele vai me prender? Tem um policial com revólver na mão aqui, ó Será que ele me prende? Deixa eu ver o que ele vai fazer Nossa, senhora A polícia me prendeu, galera Aí Nossa, cadê eu? Onde eu tô? Deixa eu ver aqui Na cadeia Nossa Eu fui pra cadeia Agora eu tenho que esperar o tempo passar Pra mim ser solto, galera Eu tô na cadeia Beleza, galera Eu já voltei da cadeia aqui, ó Tentei essa fumacinha que eu caí aqui E eu vou olhar aqui, galera Que eu achei mais uma morte legal aqui, ó Que é esta aqui, galera, ó É da machadada na cabeça Nossa, essa deve ser bem louca também, né? Vamos testar essa aqui E depois eu vou chamar a polícia de novo Pra poder a gente ver direitinho Com calma Nossa Olha Cara Essa foi bruta, hein? Beleza, galera Vou aproveitar que a polícia chegou aqui, ó Pra gente dar uma machadada na cabeça do policial Porque essa animação da machadada é muito legal Olha lá Cara, essa é brutal, hein? Ó A gente levou um tiro O policial deu um tiro ali, vocês viram? Ué, o que que vai acontecer? Nossa, ó Prendeu a gente Matamos um amigo dele Sumiu Pra onde nós somos? Ó, o policial até tirou a roupa Voltou com a roupa normal Novamente fomos presos, galera A gente matou um policial Eu acho que essa coisa vai demorar mais pra gente sair Só que eu vou mostrar pra vocês como que é a volta agora da delegacia, ó Eu vou, acho que cair aqui, ó Então eu vou cancelar aqui, ó Ó lá A gente cai do céu e dá uma explosão, ó Bem louco Que que é? Caiu até um disco voador, é isso ali? Um pedaço de disco voador, será? Deve estar usando aquela animação quando você... Quando o disco te pega, né? Beleza, galera Viemos aqui pro parque agora Flor de Magnória Pra gente ver como que é a interação É... A morte agora que chama... É... Cortar a garganta, galera Que é essa aqui, ó Cortar a garganta Fiquei curioso pra ver essa morte aqui agora Deixa eu ir ali Deixa eu achar uma vítima aqui, né? Vamos ver como... Nossa Nossa, que degolada E olha como que fica feio Cara, olha Gostei Essa aqui foi maneira, hein? Ó, tá tendo muitas mortes de feriado Chegou a Dona Morte ali já de novo, ó Eu gostei muito dessas atualizações, galera Nossa, é muita coisa mesmo que veio E... Vamos ver a última morte aqui agora Que a gente... Se tem alguma que a gente não viu ainda Vamos ver aqui É... Eu tô vendo as interações mortais, né? Ó, com o motosserra A gente já viu apunhalar peito também Então vieram essas duas mortes novas aí E também é a opção de chamar a polícia agora Eu mostrei pra vocês Eu chamando a polícia Mas na verdade quem chama São as testemunhas que estão em volta, galera É assim que tá na descrição do mod lá, beleza? Eu só chamei aqui porque Às vezes a pessoa quer se entregar e tal Pra limpar a reputação dela Mas quando você comete um assassinato As pessoas em volta também vão ligar pra polícia E a polícia vai me prender vocês, beleza? Então é isso, galera Se vocês gostaram O link do mod tá aí na descrição Já está em português É... Faça um download aí E joga na sua pasta mod Ele funciona com o jogo atualizado aí Como se o meu jogo tá atualizado, beleza? Então é isso, se gostou Deixa o like aí no vídeo E se ainda não é inscrito Já se inscreve aí no canal Grande abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima